Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Afastada a responsabilidade da empresa Souza Cruz, fabricante de cigarros, pela morte de um fumante. Na reportagem especial, vamos falar sobre recuperação judicial, medida que visa evitar a falência de uma empresa. No estúdio, o advogado Everson Ricardo Arraes tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, a Defensoria Pública pode representar vítima e réu no mesmo processo, desde que os defensores sejam distintos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão sobre crime virtual. Para os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os provedores de acesso à internet devem fornecer, a partir do endereço de IP, os dados cadastrais de usuários, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes do marco civil da internet. Segundo o processo, o internauta usou a marca de uma empresa de informática para enviar mensagens de e-mail que induziam os destinatários a clicar em um link. Após o clique, era instalado no computador um programa capaz de roubar dados da vítima. A empresa de informática conseguiu identificar o IP de onde os ataques haviam saído e pediu na Justiça informações do usuário. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido da empresa e fixou multa diária de mil reais em caso de descumprimento. No STJ, o provedor alegou que era impossível fornecer os dados, já que o IP seria dinâmico, ou seja, o usuário receberia um número de IP diferente a cada conexão. Além disso, não havia na época norma que obrigasse as empresas de serviço de acesso a armazenar dados de usuários. O relator no STJ, ministro Paulo de Terço Sanseverino, manteve a decisão do Tribunal de Justiça e explicou que os fatos ocorreram antes do marco civil da internet. Mas o Comitê Gestor da Internet no Brasil já recomendava, desde aquela época, que os provedores deveriam manter, por no mínimo três anos, as informações de conexão e comunicação, como identificação do endereço de IP, data e hora de início e término da conexão e origem da chamada. Os demais ministros da terceira turma acompanharam o voto do relator. Confirmando o entendimento consolidado na quarta turma do STJ, os ministros da terceira turma afastaram a responsabilidade da empresa Souza Cruz, fabricante de cigarros, pela morte de um fumante. Uma das maiores fabricantes brasileiras de cigarro, a Souza Cruz, recorreu ao STJ após ser condenada a pagar danos morais aos familiares de um fumante, que morreu após ser diagnosticado com uma doença vascular inflamatória. De acordo com o processo, a doença foi descoberta em 1991. Na ocasião, o paciente foi alertado pelos médicos da necessidade de parar de fumar, mas mesmo assim, manteve o vício até sua morte, em 2002. Após o falecimento, a família buscou na Justiça indenização por parte da Souza Cruz, fabricante de cigarros. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a doença foi consequência direta do consumo de cigarros da empresa durante 29 anos, o que justificaria a indenização por danos morais no valor de 300 mil reais. A Souza Cruz recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a causa direta da morte não foi por má qualidade do produto e que é impossível comprovar que ao longo dos 29 anos do vício foram consumidos apenas cigarros da Souza Cruz. Por isso, seria irrazoável transferir esse ônus para a empresa. O ministro considerou também a liberdade de escolha do fumante, mesmo que prejudicial à saúde, sob a pena de violação da autonomia individual. É preciso, de acordo com o magistrado, haver os pressupostos legais da comprovação do dano da identificação da autoria com a necessária descrição da conduta e da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano para que haja responsabilização civil. A turma seguiu o voto do relator e confirmou o entendimento já consolidado na quarta turma do STJ, no sentido de que, apesar da produção e da comercialização do cigarro serem atividades lícitas, a periculosidade do fumo é inerente. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram o recurso da GDC Alimentos, dona da marca Gomes da Costa, e manteve a condenação por danos morais coletivos, imposta à empresa pela venda de sardinha em lata, com peso diferente do anunciado na embalagem. No caso analisado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu denúncias de consumidores com relação às latas de sardinha vendidas pela marca Gomes da Costa. De acordo com a acusação, o volume de sardinha nas embalagens foi diminuído e a quantidade de óleo aumentada sem qualquer aviso. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por lesão aos consumidores após a empresa se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta. A condenação em primeira e segunda instância foi no valor de R$ 100 mil por danos morais coletivos, além de ter sido proibida de vender as sardinhas com peso inferior ao anunciado. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrigue, rejeitou a tese da defesa de que o Ministério Público não teria legitimidade para mover a ação. A ministra destacou que a violação de direitos individuais homogêneos é, em tese, capaz de causar danos morais coletivos. E assim, o MP tem a legitimidade assegurada nesses casos. Ao manter a condenação, os ministros destacaram ainda que durante o processo foi verificado que a empresa não informou os consumidores sobre a possível variação de conteúdo nas latas e também não reduziu o valor informado para cumprir as exigências da legislação vigente. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre crimes ambientais. No programa STJ Cidadão, você vai saber o que diz a lei sobre as unidades de conservação, a ocupação irregular do solo, tráfico de animais, uso de agrotóxicos e sustentabilidade. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre habeas corpus. Ele vai explicar o que é essa ferramenta jurídica e como e quando ela pode ser usada. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre recuperação judicial. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre uma medida que visa evitar a falência de uma empresa que perde a capacidade de pagar suas dívidas. É a recuperação judicial. Meio que oferece a possibilidade da empresa reorganizar seus negócios, viabilizando e superando o momento de crise econômica. E para tirar as dúvidas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado de direito empresarial, Everson Ricardo Arraes. Everson, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado pela oportunidade. Everson, antes da gente bater o nosso papo, tirando as dúvidas dos internautas e dos telespectadores, eu convido você e a você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? A lentidão na retomada do crescimento do PIB e as oscilações do câmbio tem feito muitas empresas não terem aumento nas receitas como esperado e, por isso, vem pedindo proteção legal para continuar operando sem nenhuma dívida executada. É a chamada recuperação judicial. Você faz um pedido, de preferência, com toda essa documentação redonda, o quadro de credores, com toda a documentação que é exigida na lei, e deferido o processamento, a partir da data que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, começa a correr o prazo de 180 dias de suspensão e também o prazo de 60 dias para que a empresa apresente um plano de recuperação. Esse plano de recuperação pode envolver várias coisas. Venda de ativos, ingresso de novos investidores, renegociação de dívidas, alargamento de prazo para pagamento, deságios, tudo isso é possível de se colocar num plano de recuperação. O número de pedidos de recuperação judicial que tinha recuado em 2017 voltou a subir. Entre janeiro e abril, os pedidos totalizaram 518, uma alta de 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. A recessão da economia nos últimos anos prejudicou a academia do Armando. A perda de 35% dos alunos afetou o fluxo de caixa. Eu fiz um investimento para o crescimento da empresa, como o mercado exige, e depois de um ano e meio ou dois, quando veio o FCO que a gente paga e tem um prazo, veio a principal prestação. E aí veio uma crise um pouquinho bem complicada na realidade. E com isso foi inviabilizando. E eu fui tentando pagar tudo assim mesmo, sem uma gestão mais controlada. Mesmo com dificuldades de pagar as contas, ele conseguiu fazer um acordo na Justiça de recuperação. Quando foi pedida a recuperação judicial, já estava sem poder de pagamento. E aí atrasou um pouco. Esse atraso foram de poucos meses e nós conseguimos recuperar justamente pela recuperação judicial. Nós fizemos um plano e foi negociado duas ou três vezes para que atendesse não só a nós, como ao banco também. Porque o banco também tem as suas prioridades, mas conseguimos chegar num consenso que é viável à nossa empresa. Armando vai respirar um pouco mais. A dívida vai começar a ser paga daqui seis meses, com prestações mensais ao longo dos próximos seis anos. Enquanto Armando pagar as parcelas do acordo em dia, o banco não pode tomar os bens. O judiciário protege se o bem é essencial à atividade empresarial. Se não houver imóvel, não tem como funcionar a academia, porque a academia funciona nesse imóvel. Então, nesse caso, o juiz não permite a consolidação da propriedade em favor do banco. Mesmo a alienação fiduciária sendo uma exceção à proteção da recuperação judicial. Mesmo com essa possibilidade na Justiça, a dificuldade de negociação com credores ainda impossibilita saídas rápidas. O que faz com que o plano de recuperação leve mais do que os 180 dias estipulados em lei para ser aprovado. Para dar maior agilidade a esse processo e garantir que as empresas possam se recuperar efetivamente, está em debate no Congresso Nacional algumas alterações na lei de recuperação, que é de 2005. Um dos pontos da proposta é deixar mais claro na lei a prioridade aos pagamentos de credores que concedem novos empréstimos à empresa durante a recuperação, incluindo não só os bancos, mas fornecedores. Enquanto isso, o STJ se prepara para julgar três recursos sobre o assunto, sobre o rito dos recursos repetitivos. É que a primeira sessão da Corte quer definir se é possível que empresas, mesmo em recuperação judicial, sofram atos de apreensão e alienação patrimonial em execução fiscal. Até o julgamento dos recursos e a definição da tese, todos os processos pendentes sobre a questão continuam suspensos. Mas o que já está pacificado no STJ é que a decretação de falência de empresa leva à extinção das ações de execução contra ela, que estavam suspensas em razão do processo de recuperação judicial. Essa jurisprudência contribuiu para Raquel executar na Justiça o pagamento das dívidas trabalhistas devida por uma atacadista de alimentos. A contadora ficou cinco meses sem salário, logo depois que o dono da empresa anunciou para os funcionários que entrou em processo de recuperação judicial. Muitos até queriam sair, mas ficava naquela. Eu já estou trabalhando aqui já tem um tempo e eu preciso do meu FGTS, eu preciso dos meus encargos pagos 100% e não estava sendo pago. Então a intenção já estava no meio do caminho, então era se manter e esperar que a empresa crescesse, voltasse a faturar o que faturava, entrando mercadoria, conseguindo vender e pagar as contas, para conseguir receber o de cada um. Porque a empresa ainda estava vendendo, mas ela não tinha saúde financeira para nos pagar. Então ou você saía ou ficava até o final. Quando você trabalha na empresa com um certo período, você quer que a empresa cresça e não regrida. E no caso dela, regrediu, né? Não deu outra. A empresa decretou falência. Com isso, Raquel e os mais de 300 funcionários ficaram sem os direitos trabalhistas, como FGTS, férias, décimo terceiro salário. Eu ganhei a causa, mas não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro suficiente para pagar, porque só de processo trabalhista tem por volta de 4 milhões. E ele não deixou nada, nada como ativo da empresa. Tudo possivelmente no nome dele, né? Pois é, Everson. Vimos aí duas situações, né? Primeiramente do empresário, da academia, que conseguiu a recuperação judicial. Agora, para a gente entender um pouco melhor sobre a recuperação judicial, porque a alienação fiduciária é uma exceção nesse caso. É, porque na realidade a alienação fiduciária é uma forma que foi encontrada pela lei para retirar os bancos, os créditos pertencentes aos bancos, da recuperação judicial. Com isso, poderia-se ter uma redução dos juros. Contudo, essa redução dos juros não foi concretizada. Hoje, a lei tem protegido quem faz a recuperação judicial com relação à execução de alguma ação durante esse processo. E é justamente isso que vai começar a ser debatido, principalmente aqui no STJ, né? Não, todas as execuções, inclusive as fiscais, elas ficam suspensas justamente para poder a empresa retomar esses pagamentos. Então, as execuções fiscais, trabalhistas, cíveis, elas ficam suspensas justamente para o quê? Para que evite influir no patrimônio da empresa e, com isso, evite desfalcar esse patrimônio, a fim de poder coordenar os pagamentos a todos os credores da forma prevista no plano. E essa possibilidade é o que vai ser discutido aqui no STJ? Esses recursos repetitivos? Os recursos repetitivos, eles vão, na realidade, tratar da questão referente às execuções que vão prosseguir em relação à empresa. Se esse patrimônio pode ser afetado ou não em relação à recuperação judicial, mesmo o patrimônio das dívidas que não estejam na recuperação judicial, porque muitas vezes o patrimônio é afetado e dificulta a própria empresa fazer o seu regimento, como é previsto na Lei de Recuperação e no artigo 47. Selecionamos algumas perguntas dos nossos internautas e telespectadores. Vamos ver aqui a primeira, é da Zilma Ferreira. Qual o critério utilizado pelo juiz para decidir entre a recuperação judicial ou a conversão em falência? Na realidade, essa dúvida referente à conversão em falência ou a recuperação judicial é desenvolvida no transcorrer do processo, porque no transcorrer do processo nós vamos observar a capacidade real da empresa para dar cumprimento ao seu plano. No primeiro momento, quando é formulada a recuperação judicial, ele busca somente o quê? Os aspectos objetivos da lei. Sempre detém os requisitos básicos para se propor aquele tipo de ação. Por exemplo, um deles é que tenha no mínimo dois anos de existência. Então, esses são os requisitos objetivos. Posteriormente, no transcorrer do processo, que ele vem e faz análise da viabilidade econômica da empresa pelos credores, pela Assembleia, pela aprovação e as impugnações ou questionamentos que são feitos no transcorrer do processo. Mas a empresa, contudo, busca a sua recuperação e evitando assim a falência. Próxima pergunta, dúvida é do Amaury Sampaio, daqui de Brasília. Tem uma empresa de materiais de construção que está entrando em falência. Compensa pedir recuperação judicial? Ele faz uma outra pergunta. Quais são as vantagens? A grande vantagem da recuperação judicial é você conseguir esse fôlego extra em relação às obrigações. A recuperação judicial funciona como se fosse uma UTI de um hospital. O paciente, ele não está lá para ser tratado de nenhuma doença, porém, é para mantê-lo em condições de vida a fim de que outros médicos tratem dos problemas relacionados àquela pessoa que está na UTI. Então, a empresa de recuperação judicial vai tratar dos seus problemas trabalhistas, vai tratar dos seus problemas fiscais, vai tratar dos seus problemas com os fornecedores, com os bancos, etc. Porém, ela precisa dessa proteção jurídica, desse guarda-chuva dado pela lei, de forma que ela consiga esse prazo de 180 dias para poder conseguir discutir com os credores, através do seu plano de recuperação judicial, a viabilização da empresa. Para passar desse prazo, a empresa está lá, começou a pagar esse acordo, não está conseguindo mesmo assim, ficou difícil a situação, pode prorrogar, por exemplo, esse prazo, ou fazer um novo pedido de recuperação judicial? Não, o STJ, na realidade, ele já entendeu que essa questão dos 180 dias, ele é prorrogável, desde que a demora na definição do plano, na aprovação do plano e a homologação do plano, e a própria concessão da recuperação judicial, não se deu por conta da empresa em si, mas por conta do próprio processo em si, que às vezes, idas e vindas, ele pode alongar no tempo e ultrapassar esses 180 dias. Então, o STJ já tem o entendimento que esses 180 dias são prorrogáveis, certo? Mas devemos observar que o não pagamento das obrigações contidas no plano poderá gerar a confolação em falência. Mas também devemos observar também que a empresa somente terá na recuperação judicial as dívidas existentes até aquela data do pedido de recuperação judicial. As dívidas constituídas posteriormente, no dia a dia, seguinte ao pedido de recuperação judicial, elas poderão também transformar em falência e não estarão envolvidas no plano de recuperação judicial. Então, a pessoa tem duas preocupações. A preocupação da dívida da recuperação judicial, que tem que ser paga na forma prevista no plano, e as dívidas que surgiram posteriormente à recuperação judicial, que devem ser pagas na forma que fomos tratadas, sob pena de também falir, mas não por conta da recuperação judicial. Ótimo. Vamos ver nossa última pergunta. É do Décio Alencar, lá do Rio de Janeiro. O que acontece se a empresa não conseguir um acordo para a recuperação judicial? Ou não cumprir o que está no acordo? Conforme nós acabamos de falar, né? Mas essa situação tem que ser observada da seguinte forma. A lei fala que quando a empresa apresenta o plano de recuperação judicial, se não houver oposição dos credores em relação àquele plano, o juiz homologa o plano e concede a recuperação judicial. Contudo, se houver a impugnação dos credores, o juiz deverá convocar uma Assembleia Geral de Credores, onde nessa Assembleia será votado pela aprovação, modificação ou rejeição do plano. Existem alguns casos, principalmente na Justiça de São Paulo, onde nós tivemos o quê? A negativa por parte dos credores, né? Em relação ao plano. Porém, o juiz entendeu que era possível sim a recuperação da empresa. Então, se sobrepondo à própria Assembleia, ele veio e concedeu a recuperação judicial com essa negativa. É isso, Everson. Só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E olha, nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta vamos falar de extravio de bagagem. Volta em instantes. Não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A partir de agora, as decisões sobre extravio de bagagem ou mercadorias em voos para o exterior seguirão as normas e os tratados internacionais que limitam o valor da indenização. O Superior Tribunal de Justiça seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A terceira turma do STJ reconheceu a possibilidade de limitar indenização em casos de extravio de bagagem ou mercadorias em transporte aéreo internacional de passageiros. A retratação ocorre após julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu com repercussão geral, que as normas e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das empresas aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, como as decisões anteriores do STJ adotaram posições contrárias à interpretação do STF, afastando a indenização tarifada e prestigiando a aplicação do CDC para determinar a reparação integral do dano, é necessário rever a jurisprudência para ajustá-la ao entendimento da Suprema Corte. Este advogado explica o que muda na prática com essa decisão. Na prática, o que acontece é o seguinte, quando você fizer uma viagem internacional, você vai ter uma limitação que vai entrar nessa convenção de Varsóvia. Não vai mais, num caso de você ter que entrar com processo, nesses casos judicialmente, lógico, se você fizer um acordo, se não tem uma limitação, você pode fazer qualquer tipo de acordo. Agora, dentro do judiciário, se você for fazer algum processo, você vai ter que fazer uma limitação de valores. E aí vai de acordo com a convenção. O Superior Tribunal de Justiça decide que Defensoria Pública pode representar vítima e réu no mesmo processo, desde que os defensores sejam distintos. Para o STJ, não há conflito de interesse, e sim garantia de acesso à justiça a todos. O caso analisado pelos ministros envolveu consumidores de baixa renda que compraram imóveis sem projeto de construção, alvará e registro. As vítimas foram representadas pela Defensoria Pública em ação civil pública. Elas também pediram habilitação para atuarem como assistentes de acusação em ação penal na qual a defesa dos réus já era feita pela Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido por considerar a atuação da Defensoria desnecessária, porque o Ministério Público já age em nome do Estado. No STJ, os ministros da quinta turma reconheceram que a Defensoria Pública pode atuar como assistente de acusação e que não existe impedimento para que a Defensoria represente concomitantemente, com defensores distintos, vítimas e réus no mesmo processo. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, outro entendimento implicaria reconhecer que caberia à Defensoria Pública escolher se vai representar a vítima ou o réu, o que resultaria em vedação do acesso à justiça para uma das partes. A reclamação não é mais um instrumento usado para contestar decisão de juizado especial que contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão já vale há mais de dois anos, mas esses processos continuam sendo protocolados aqui no Tribunal. Em maio de 2016, o STJ revogou a Resolução 12 de 2009 que regulamentava o uso de reclamação contra decisões de juizados especiais que discordassem da jurisprudência da Corte. Mesmo após a revogação, ações dessa espécie continuaram sendo protocoladas como se a resolução ainda estivesse vigente. Foi o que aconteceu com uma empresa que ajuizou reclamação contra a decisão de juizado especial. Recentemente, a empresa pediu o recebimento e processamento da reclamação alegando que a resolução ainda estava publicada no site do STJ como se fosse vigente. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, não conheceu a reclamação por entender que a análise da reclamação constitucional deve ser considerada prejudicada diante da perda superveniente do objeto. O desembargador reconheceu que a resolução continuava publicada, mas lembrou o fato de a empresa ter sido alertada previamente da revogação do ato normativo. O magistrado disse que, apesar de a revogação ter ocorrido há dois anos, ações dessa natureza continuam sendo protocoladas no STJ, o que pode acarretar a imposição de multas por conduta processual inadequada. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Pasionic, negou o pedido de eliminar em habeas corpus ao deputado estadual Júlio César Gomes dos Santos, conhecido como Cabo Júlio. O parlamentar é investigado no âmbito da Operação Sanguessuga, que desvendou um esquema de corrupção em compras superfaturadas de ambulâncias. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal da Justiça, negou o novo pedido de liberdade ao ex-presidente Lula. A defesa pretendia que, com o efeito suspensivo do recurso apresentado, ele pudesse deixar a prisão e participar da campanha eleitoral, pelo menos até o julgamento do mérito pela quinta turma do STJ. De acordo com o ministro, o recurso especial ainda não foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde tramita o processo, o que configuraria a antecipação do julgamento. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho